Bom, esse é o nosso primeiro colégio aqui em Arara, do Projeto do Senac, com o espetáculo O Encanto do Lago e também o Ecoarte, que é o Momento de Arte. E aí, gostaria que você falasse pra gente um pouquinho, como foi, como foi. Bom, assim, essa semana as crianças já vêm trabalhando esses temas sobre a questão da reciclagem, né, de trazer pra escola. Então, as professoras já trabalharam isso ano passado, esse ano. Então, assim, eu acho que o espetáculo e todo o trabalho que foi feito, ele veio, assim, pra reforçar de uma maneira lúdica tudo aquilo que a gente já tinha feito aqui, assim, de outras formas. Então, eu acho que pras crianças é muito positivo, é muito legal, porque eles aprendem, e eles acabam assimilando de uma forma diferente quando é feito de uma maneira lúdica, com brincadeira, com jogos, né, assim. Então, eu acho que cumpriu com o objetivo, que era trazer essas informações pra criança de uma forma mais lúdica, né, do que a gente já tinha feito aqui na escola. Qual é o nome do bairro mesmo? Aqui é Zona Leste, né, o bairro. A nossa escola é a MF Professor João Coletti. Você é, qual o seu cargo aqui mesmo? Eu sou a coordenadora da escola. E você é o nome do bairro, João? Aí eu não falei, né, eu sou a Márcia, eu sou a Márcia, coordenadora aqui do Coletti. É isso aí, gente, brigadão, com prazer, Márcia, gratidão. Um prazer. Até a próxima, se eu fizer. Até a próxima.